Fala galera, beleza aí? Romerov aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG New State aqui no canal Esse vídeo vai pro ar assim que sair a atualização, né? De julho E eu refiro esse vídeo porque foi um vídeo muito ácido e eu vou estar tentando melhorar as minhas palavras agora nesse vídeo aqui Já se passou um dia, já tô menos bolado, né? Com a atualização que nós tivemos Então a gente vai estar tentando, eu vou mostrar pra vocês, né? A situação atual do jogo e o que ele pode fazer pra melhorar isso Porque ainda é contornável, tá? Mas não até certo ponto e vocês vão entender isso durante esse vídeo Então deixa o like por favor desse vídeo aí, isso é bem importante, tá? Vou até tirar o fone aqui, a gente não vai usar ele E vamos ao que interessa, rapaziada? A atualização do jogo, né? Ela não foi muito boa, saiu a atualização Algumas pessoas me criticaram por falar isso Pessoas falando que os meus fãs não deveriam ouvir isso de mim, né? Porque eu tô falando mal do jogo Mas cara, se a pessoa me assiste, se a pessoa gosta de mim Não tem essa parada de funk, isso não existe, tá? Tem pessoas que gostam do meu trabalho Eu acho que vocês têm que ser fãs do pai e da mãe de vocês, tá ligado? Não de mim, entendeu? Mas se você gosta do meu trabalho, se você me acompanha, se você confia em mim O mínimo que eu tenho que fazer é trabalhar com a verdade com vocês Eu não posso chegar pra vocês e passar o pango, né? Debaixo da parada, não posso chegar aqui pra vocês e falar sobre uma outra coisa Eu tenho que ser incisivo, eu tenho que falar a verdade Porque a gente tem que falar a verdade sempre, em tudo nossa vida, entendeu? Então eu não vou chegar aqui pra vocês e falar que o jogo tá ótimo, maravilhoso Porque o jogo não está, sabemos disso, né? E se isso ficar durante muito tempo, é perigoso E vocês sabem o perigoso que eu estou falando Então a gente pode fazer várias outras coisas A gente pode tentar melhorar isso E quando eu falo a gente, não é eu e você Eu e você fazemos a nossa parte Quem tem que fazer isso é a empresa, né? Eles estão fazendo escolhas que não são boas Escolhas que não são legais Escolhas que o jogo não está indo pra frente E eles continuam insistindo nessas escolhas Isso é uma estratégia ruim, na minha opinião Certo? Um exemplo agora Eles colocaram outro modo de jogo, né? Ou modo de TDM Um outro mapa, na verdade Na minha visão, na minha concepção O jogo teria que ter um único TDM Pra que as pessoas possam praticar ali A trocação, né? A movimentação Eu acho que seria interessante um mapa Eles já colocaram três ou quatro, se eu não me engano Eu confesso que eu não entro no jogo Eu já tenho bastante tempo, tá? Então eles estão inflando o jogo Estão colocando muitas coisas dentro do jogo E o principal, que é o Battle Royale Não está sendo cuidado, na minha opinião, né? Então, assim Seria interessante, né? Inteligente da parte deles Colocar um único mapa TDM E revezar esse mapa Colocar saisonais, sabe? Ah, segunda, terça e quarta A gente bota um mapa Terça e quinta A gente bota um outro mapa Mas tendo um único mapa Pra que as pessoas possam praticar E que as pessoas não saem do habitual Principal Que é o Battle Royale Sabe? Então, na minha opinião Esse ponto é um ponto de ser observado Eles não deveriam ter colocado Mais um mapa dentro do jogo Mais um minigame, né? Mais um TDM Na minha visão Isso não é legal Divide a comunidade Divide o público em si, né? E uma outra coisa Seria Na minha opinião O mapa Troy Não foi uma coisa inteligente Eu acho que o PUBG em si É um jogo Que já tem anos Um jogo que já tem bagagem O PUBG New State Ele vem oriundo Do PUBG de computador Ele tem as suas raízes também No PUBG Mobile Então ele é um jogo Que já tem Já uma Uma comunidade Predefinida Entendeu? Pessoas que vão jogar O PUBG New State Vão chegar pelo PUBG Mobile Vão chegar pelo PUBG de PC Porque às vezes Não tem condição De ter um PC Um console, né? E muitas pessoas Também vão chegar De forma orgânica De forma que Ah, eu quero baixar Esse jogo aqui Que é legal E não sabem nem O que é PUBG Sabe? Existem pessoas assim Mas a grande massa É a galera Do PUBG Mobile Que por alguma forma Não joga mais lá E veio pra cá Pessoas oriundas do COD Né? Então Você já tem Já uma cultura Dentro do jogo E a cultura Amigo É Erangel Miramar Sunrock E Vikendi Né? Eu acho que esse mapa Troy Foi um mapa É que na minha visão Não foi um mapa Muito acertado A história dele É muito legal Né? O enredo da história É muito maneiro É interessante Mas isso poderia ser aplicado Dentro de Erangel Tendo em vista Que o jogo se passa No futuro Então A atual O atual presente Do PUBG de PC Não afetaria Esse futuro Em Erangel Entendeu? Essa retomada De Erangel Essa cultura Dos caras da máscara Que tem no PUBG New State Sabe? Não precisaria Existir Troy Porque até agora Não vi nenhuma função Aplicada Realmente Que fala assim Olha legal Isso aqui Em Troy Em Troy Eles quiseram colocar A adição de um novo mapa Mapa que A cultura do PUBG Não conhece Vocês entendem? Então se eles quisessem Colocar mapas diferentes Eles poderiam colocar Deston Agora que saiu Há pouco tempo Do PUBG de PC Taigo Né? Heaven Mapas que já Tem uma certa cultura Um certo direcionamento Pessoas já conhecem Entendeu? O mapa Que ninguém conhece E ser um mapa novo Inicial No game Na minha opinião Não foi legal Né? Eles acertaram Em ter colocado Erangel Mas o Erangel Foi um refúgio Pra caso O Troy Não fosse algo Muito aceitável Pela comunidade A própria comunidade Iria reclamar Então eles colocaram O Erangel Pra ter o suporte Então o jogo Poderia ter Inicialmente Somente Erangel E agora Depois de um ano De jogo Ou um pouco menos Do que isso Em vez de ser Troy Né? Colocar Miramar Né? Agora eles vão colocar Um outro mapa Que é um outro mapa Diferente A princípio Que é o Codenome África Que é um mapa Que é um mapa novo Pra comunidade inteira Do PUBG Ninguém nunca Jogou esse mapa Então A probabilidade De isso Ser rejeitado Em certo tempo Pela comunidade É grande Sabe? Então assim As pessoas vão jogar Inicialmente Vai ser legal Vai ser divertido Num mapa diferente Porém Ele vai cair Naquilo que o Troy Caiu Que é um mapa Que não tem Muito apelo Sentimental Entendeu? Você conhece Erangel Você conhece Miramar Então eu acho Que esses mapas Caso tivessem Sido colocados Seria melhor Pro jogo Tá? Na minha opinião E uma outra coisa São os erros Que continuam acontecendo Eu parei de jogar O game Por quê? Porque eu não tava Conseguindo jogar ele Né? Eu 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 vim De uma plataforma Na verdade Eu vim da Twitch Eu parei de fazer live Na Twitch Tô retornando agora Por sinal Né? Eu Criei uma página No Facebook Do zero Pra continuar O trabalho Pra continuar Um conteúdo Legal de PUBG 6 Que seria um adicional Ao meu canal Do YouTube Sabe? E não deu certo Cara Por quê? Porque a galera Parou de jogar O jogo Entendeu? Então eu larguei 12 mil seguidores Na Twitch Pra investir No Pub's New State Né? E onde eu pegava 100 150 pessoas Na Twitch E hoje Né? Eu vim fazer live No Facebook Onde eu fazer live Pra 10, 20 pessoas E mesmo assim Eu fiquei lá Durante 8 meses Aí eu voltei agora Pra Twitch Enfim Né? Mas eu movi Eu tentei Fazer um conteúdo legal Só que o jogo Ele não tava legal Ele não está legal Entendeu? Então assim O ping do jogo Tá muito alto Eles tem que corrigir Isso Eles não corrigem Né? Uma coisa básica Eles não corrigem E aí Eles colocam um mapa novo Um TDM novo Então Ao meu ver Se eles fazem isso Eles acham que O serviço está ok O serviço básico Do jogo está ok E não está Né? Eu tenho as vezes 20 de ping As vezes eu vou pra 700 As vezes dá o atraso de rede E isso é uma coisa pertinente Sempre acontece Vocês jogam Né? Vocês sabem O que eu tô falando aqui É Problema de otimização O jogo melhorou muito Corrigiu muita coisa Melhorou muito O jogo está realmente Bem melhor Bem mais otimizado E isso aí é um ponto De ser colocado Positivamente também No jogo Sabe? Mas Certas coisas estruturais Do jogo Precisam ser melhoradas E eles não melhoram E isso afasta a comunidade Sabe? Assim O SPP Aqui pro Brasil Seria importante Pra gringa não Os gringos não jogam SPP Basicamente Só nós E os Ah não sei Tem um país aí Que joga também Bastante SPP Certo? É Não era interessante Pra eles Pra comunidade global A europeia Em si Os asiáticos Que eles são Massivos em TPP Mas seria legal Eles colocarem o SPP No jogo de novo Vocês sabem O que aconteceu com o SPP Não preciso explicar Então tem certas coisas Que eles não estão fazendo Coisas que Se eles fizerem Ajuda Entendeu? Uma outra coisa Que eu não vejo também É marketing no jogo Vocês veem marketing no jogo? Eu não vejo Sabe? Eu não vejo uma propaganda Um AD Rolando no site roxo Lá no Twitch Eu não vejo um AD Rolando nos vídeos Né? De jogos similares Do PUBG New States Né? Eu não vejo Eu não vejo Não vejo Não vejo Eu Na minha opinião Eles poderiam Investir muito Em marketing Contratando Criadoras de conteúdos Que não são Do nicho PUBG Certo? Por exemplo Você ir lá Naquele Coringa Do Lounge Um cara Pega 100 mil pessoas Na Twitch Fazendo live O cara faz vídeos Pega 200 mil views 300 mil views No YouTube Um cara que é do mobile Que tem o segmento mobile Que é do Free Fire Né? Poderia ir lá E tentar Porque com certeza O cara fazendo Vídeo ali As pessoas iriam Baixar Iriam conhecer O jogo O PUBG Precisa ser conhecido O PUBG Não é conhecido Eu há pouco tempo Atrás Estava num grupo De amigos Perguntei sobre O PUBG New States Os caras Os caras não conhecem Não conhecem Conhecem o PUBG Mobile Então muita gente Não conhece O PUBG New States Isso é marketing Tem que existir O marketing Você tem que chegar Lá no Tecnost Lá no Neto Falar assim Cara Vamos fazer uma parceria Vamos fazer Um conteúdo Aqui Para a gente poder Postar no canal De vocês Do YouTube Vamos lá Aquele cara lá Do Free Fire Pô cara Vamos tentar Fazer uma live Com o Gaulês Vamos tentar Ir lá nos gringos Lá E fazer vídeo Com os indianos Lá Que pegam Um milhão De views De PUBG Mobile Vamos lá No Panda No PUBG Mobile Vamos tentar No PUBG New States Perdão Vamos tentar Fazer uma parceria Com os caras Pega esses criadores Que se dedicam Pelo jogo Investe Nesses pequenos Criadores também Dá uma parceria Maneira para os caras Sabe Investe No potencial Dos caras Investe Numa parceria legal Um monte de gringo Que faz um conteúdo Maneiro Tem o tal Do Bayonetta Que estourava De views Fazer 20 25 mil views Um canal Que tinha 10 15 mil inscritos Então tem muita gente Que poderia ajudar Na criação do conteúdo Muitos criadores De conteúdo Fazer parcerias Talvez Ter uma sede Aqui no Brasil Eu estou falando Mais pelo Brasil Sabe galera Mas poderia ter Feito isso Na gringa Fazer um escritório Aqui Sabe Como a PubG Mobile Está fazendo agora A Tencent Vai abrir um escritório Aqui em São Paulo Entendeu Como o próprio PubG De computador Tem também Um escritório aqui Onde os serviços Dos caras São incríveis A equipe do PubG Tanto do PubG Mobile Que eu conheço Trabalho com eles Tanto do PubG de PC São pessoas incríveis Pessoas que trabalham Diretamente com você E fazem ação A gente não vê Nenhum Instagram Do PubG News Oficial no Brasil Sabe Então o marketing Está muito Muito ruim Eles precisam melhorar Muito esse marketing Porque o jogo De fato é bom Você divulgar O que não é bom Realmente é bem difícil De ter pessoas jogando Mas o jogo Ele é maravilhoso É um jogo muito bom Porque ele precisa De um empurrãozinho E um empurrãozinho Quem tem que dar É a empresa Fazendo essas Colocações E essas gestões Porque o jogo Ele tem tudo Para crescer Confesso Que o hype Inicial do jogo Ele jamais terá Na minha opinião Eu não consigo ver O PubG News 6 No hype Que o jogo Estava Quando foi lançado Sinceramente Eu não consigo ver isso Mas a gente tem Indícios A gente tem Passados Que mostram Que mesmo quando O jogo começa mal Ele pode se recuperar E ter um público legal O COD Mobile É um jogo desse Foi muito mal recebido Pela comunidade Mobile E hoje é um jogo Que tem o seu nome Que tem o seu público Tem credores de conteúdo Com 180 mil Inscritos Se não me engano O M2 E o Acho que o M2 E o Japa Tem um canal Com quase 200 mil Seguidores Se existe um canal Com quase 200 mil Seguidores É porque tem Bastante gente Jogando Certo? Porque se tem 200 mil pessoas Que conhecem O trabalho do cara Tem o triplo 5 vezes mais 10 vezes mais Pessoas que não conhecem O cara Entendem? Então O PUBG no existente Precisa ser visto Precisa ter Ações de marketing Criador de conteúdo Tem que ser contratado Eles precisam Fazer algo diferente Sabe? Porque se continuar fazendo Desculpa pessoal Essas atualizações Assim Um mini Mini game Um mini mapa E uma arma Eu não sei Como é que vai ser Entendeu? Porque o jogo Tem que ter renovação Mas isso aí É a minha opinião Tá? Eu tentei ser mais Mais É Mais Profissional Nesse vídeo Porque eu gravei Um vídeo ontem Desculpa a palavra Com muita raiva Porque eu vejo Que o jogo tem Muito potencial E eles não exploram O potencial E eu fui um pouco Ácido Nas minhas palavras Então eu resolvi Fazer o vídeo Hoje Que eu tô mais tranquilo Tô mais profissional Do que passional E é isso Coloca a opinião de vocês Aqui embaixo A gente pode tentar Melhorar o jogo Eu fiz a minha parte Durante muito tempo Vocês fazem a parte De vocês Todos os dias E eles também Têm que fazer A parte deles Também Então é isso Molecada Se você gostou E curtiu esse vídeo Deixa o like Compartilha esse vídeo Também para os amigos E coloque aqui A sua sugestão Para que o jogo Possa melhorar Beleza? Tamo junto Fui Valeu Tchau Tchau Tchau